Ele virou o assunto do momento. Antes restrito à periferia de São Paulo, o chamado rolezinho tem sido alvo de muita polêmica. O encontro, sempre marcado pela internet, está na moda entre os jovens brasileiros. Aqui em Brasília, o rolezinho está marcado para essa semana. Eles se reúnem em shoppings. Os encontros são marcados pelas redes sociais. É assim que centenas de jovens promovem os chamados rolezinhos. O movimento começou no fim do ano passado. No início de dezembro, aproximadamente 6 mil adolescentes entraram em um shopping de São Paulo. Os lojistas, assustados, fecharam as portas e chamaram a polícia. Depois disso, outros rolezinhos aconteceram. Alguns terminaram com denúncias de brigas e furtos. Em Brasília, um grupo se organiza para entrar em um shopping luxuoso. Mais de 1.400 pessoas já confirmaram presença. Franklin, um dos integrantes do movimento, diz que a ideia é apenas protestar, sem violência. Nossa ideia não é organizar nenhuma arrastão, ato de vandalismo, coisa do tipo. Nós queremos simplesmente exercer nosso direito constitucional de livre manifestação e organizar um espaço onde as pessoas possam se conhecer. E, além disso, protestar contra a desigualdade social, contra o racismo e toda forma de preconceito. Alguns shoppings já entraram na justiça para tentar impedir o movimento. Pelo menos cinco conseguiram. Os juízes consideraram que o direito à livre manifestação deve ser exercido com limites e não pode se sobrepor a outras questões, como a preservação da ordem e paz públicas. Além disso, o shopping seria um lugar impróprio, porque o movimento poderia atrapalhar o exercício da profissão de comerciantes e comerciários. Em outras duas liminares, o entendimento foi diferente e os encontros acabaram liberados. De acordo com um dos juízes, o movimento é apenas uma reunião de adolescentes em grande número. E muitos rolezinhos ocorreram de forma pacífica. Portanto, não haveria motivo para cercear previamente os jovens. Mas será que a população aprova esse tipo de ato? É uma falta de respeito, né? É uma bagunça total. Normal isso, hoje em dia. Todo mundo reunido. Tem que se divertir, velho. É uma galera que não tem o que fazer, né? Todo mundo trabalhando e essa galera vem só para detonar. Eles são uma turma de amigos, eles devem poder entrar juntos. Não tem jeito. Assim, como uma família entra junto, por que um grupo de amigos não poderia? O assunto é polêmico, divide opiniões e a pergunta que fica é proibir ou liberar os chamados rolezinhos? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, daqui do Distrito Federal, o doutor Eduardo Antônio Leão. Doutor, boa tarde. A gente viu aí, só em três, quatro entrevistas, a gente já viu que o assunto é polêmico, né? Proibir ou não? Eis a questão. Fred, boa tarde. Boa tarde a todos. Uma pequena correção. Meu nome é Eduardo Leão Coelho e eu não sou vice-presidente, sou membro da Comissão de Direitos Humanos da OABDF. Ah, é membro, então não é vice. Que estará a postos a fim de garantir o direito constitucional das pessoas se manifestarem na próxima quinta-feira e vai acompanhar de perto toda a movimentação das pessoas que estão fazendo essas manifestações próximas aos shoppings ou mesmo dentro dos shoppings. Então, essa é a opinião da OAB, então? Então, a princípio, defender o movimento do chamado rolezinho? Não é defender o movimento, é defender o direito das pessoas se manifestarem. Há dois conflitos aí de princípios constitucionais. O direito de se manifestar, o direito à mobilidade das pessoas, o direito de ir e vir. Há um conflito com o direito dos empreendedores, dos donos de shoppings que se sentem ou levantam uma suspeita de que serão prejudicados. Ocorre o seguinte, que entre você defender os direitos de um pequeno grupo econômico e o direito de toda a sociedade se manifestar, a OAB opta pela vontade da maioria, qual é o direito de mobilidade, o direito de manifestação, o direito de livre expressão das pessoas. Doutor Eduardo, com relação ao direito desses meninos que fazem esse tipo de manifestação, chamado rolezinho, dentro de um ambiente particular, muda como se fosse, vamos citar o exemplo, as manifestações de junho, que aconteceram no país afora. Elas foram nas ruas, onde, teoricamente, é direito de todo mundo se manifestar. E dentro de um ambiente privado, muda alguma coisa? A questão é dos shoppings. Eles podem ou não, a pergunta é o seguinte, ingressar no shopping? Podem, é claro. Não tem como proibir, é uma ilegalidade proibir, é uma afronta à Constituição e ao Código Consumidor. A grande questão que os empresários colocam é a seguinte, se eles fizessem uma algazarra, uma manifestação e contribuíssem para o faturamento do shopping, ninguém estaria reclamando. A grande verdade é essa, Fred. O problema é o seguinte, que há uma presunção, uma suspeita, uma possibilidade de que eles podem danificar o patrimônio. Ora, ocorrendo isso, aí ingressa o Estado com a sua força policial, com todo o seu aparato judicial, para reparar os danos e colocar as pessoas no devido espaço da lei. O que não pode é o seguinte, em nome de uma presunção de afronta ao patrimônio de uma pequena maioria, você inibir o direito de expressão da grande maioria da sociedade. Porque tem outro detalhe. Essas pessoas vão para lá, porque elas estão dizendo também o seguinte, olha, nós queremos ser chique, nós queremos ser pomposos, nós também somos ricos. Você vê a questão do funk, a opulência? Eles pegam o cordão de ouro, sabe, se enfeitam todos como se estivesse, assim, num grande baile de exuberância. E estão dizendo o seguinte, olha, eu também ganho dinheiro. Essas pessoas estão dizendo o seguinte, olha, eu tenho o direito de falar, de gritar, eu tenho o direito de comprar, eu vou ao shopping dizer também que eu posso ser chique, belo e bonitinho. Que, na verdade, é um direito de todos, né, doutor Eduardo? Esses jovens também estão amparados pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê que nenhum consumidor pode ser discriminado, né? Eles também podem se encaixar nesse grupo, né? Claro, claro. Nenhum estabelecimento comercial pode impedir que alguém ingresse sob pena de ser acusado do crime de discriminação. Do ponto de vista dos comerciantes, eles estão fechando as portas, né? Ontem mesmo a gente viu num shopping na Zona Sul do Rio de Janeiro, os comerciantes fecharam as portas, o shopping fechou, aí os manifestantes que eles fizeram foram para a delegacia, fizeram um boletim de ocorrência alegando preconceito. Como é que fica também? É uma questão polêmica, né? Olha, aqui não se defende a destruição do patrimônio de ninguém. Pelo contrário, o patrimônio tem que ser preservado. A posição da UAB é essa, o patrimônio tem que ser preservado. O problema que a gente vê é o seguinte, que há uma pequena suspeita, uma presunção de que eles vão quebrar tudo. Tem alguma prova de que eles já quebraram realmente alguma coisa? E se o prejuízo que eles deram com essa manifestação não é menor do que o prejuízo fechando o shopping? Eu te coloco isso. Então, vamos para a questão econômica, a questão que está pegando aqui é a questão econômica. É o seguinte, os shoppings vão faturar menos ou mais com isso? Então, eu pergunto o seguinte, fechar o shopping para evitar a manifestação causa mais dano à economia dos lojistas e dos representantes do comércio do que a manifestação que eles fazem lá dentro? Ou seja, não é maior o prejuízo fechando os shoppings e as lojas do que permitindo que eles participem do comércio, exerçam o seu direito de ir e vir, a sua liberdade de expressão? Está certo, é uma pergunta que fica no ar, o assunto é polêmico. Doutor Eduardo Leão, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Só confirmando então, representante da Comissão de Direitos Humanos da OAB daqui do DF, corrigido o nosso crédito. E acrescentando mais só um pouquinho, Fred. Coloca o coelho, por favor. Coelho, então, na próxima fica então o doutor Antônio Leão Coelho. Obrigado, boa tarde, viu? Um grande abraço.